E o leu, eu leu, eu leu Mesmo que o tempo passe, mesmo que o mundo passe Que as nossas tatuagens se vaguem e a vida nos chapar E mesmo que passe feste e tombe em tanches E que não esqueças dos teus sonhos E eu, eu seja só do santo Mesmo que eu não quisesse esquecer Que não houvesse amanhecer Que nos teus olhos o destino tira-se Não dá-te um pouco, um pouco, é razão de ser E que lhe estejas Dois braços De outra cor Pra virar sempre com uma música Pra virar sempre com uma hora 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 E o Léo, E o Léo, E o Léo E o Léo, E o Léo Que nos teus olhos o destino tivesse mudado pouco como a razão de ser E que não esteja nos braços de outra voz A vida sempre com a música, a vida sempre com o violão Para me fazer lembrar de ti, para me fazer lembrar assim A vida sempre com a música, a vida sempre com o violão Para me fazer lembrar de ti, para me fazer lembrar de te Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E-o-e-o, e-o-e-o, e-o-e-o E-o-e-o